Você já teve vontade de se vingar de alguém? São várias as obras em que alguém pisa no calo de uma pessoa e então é alvo de um plano pra lá de mirabolante. Se você já assistiu ou leu O Conde de Monte Cristo, sabe bem do que eu estou falando. E assim como essa história, que foi inspirada na vida de Pierre Picot, muitas outras são repassadas de geração em geração. A vingança de Gengis Khan, a vingança de um pirata e a vingança de 47 guerreiros. Meu nome é Ivan Lima e aqui eu vou te contar as três vinganças mais incríveis e brutais da história da humanidade. Vamos voltar alguns séculos no tempo. Uma das piratas mais notáveis de todos os tempos se chamava Jean de Clisson. Ela nasceu no ano de 1300 e se casou muito cedo, aos 12 anos, com um nobre rico da Bretanha. Com a morte do companheiro, em 1326, ela buscou outro marido para conseguir se manter. Só que o novo casamento acabou sendo anulado pelo Papa João XXII. Ela viria a se estabilizar ainda no mesmo ano, ao se casar com um nobre chamado Olivier de Clisson IV, do qual ela adquiriu o sobrenome. Tudo parecia ir muito bem. Os dois eram felizes e tiveram cinco filhos no pouco tempo que ficaram juntos. Pouco tempo, porque a Bretanha logo seria palco de uma guerra civil, com franceses e ingleses apoiando diferentes lados do conflito. Diferentes de alguns membros da família e amigos, Olivier escolheu o lado francês para lutar, mas acabou sendo capturado durante uma batalha em 1342. Em meio a uma troca de prisioneiros e um pequeno pagamento de resgate, Olivier foi solto. Mas a imagem dele não estava boa, porque muitos o consideravam um traidor no meio disso tudo. Após ser preso novamente em janeiro de 1343, ele foi julgado e decapitado em agosto do mesmo ano. A história foi chocante para a população, tanto porque a cabeça de Olivier foi exposta, quanto porque não foram apresentadas as evidências da culpa. Quando a informação chegou aos ouvidos de Jeanne, ela ficou com tanta raiva que levou os filhos para ver a cabeça do pai, como forma de estimular o ódio. Após retornar para casa, Jeanne vendeu tudo o que tinha, desde terras, castelos e joias, para contratar guerreiros e partir em uma jornada de vingança, atacando as forças francesas e invadindo castelos, o que a fez ganhar fama e ajuda de cidadãos da Bretanha. Entre as pessoas que a ajudaram estava o rei da Inglaterra. Com três navios, ela criou a Frota Sombria e passou a atacar embarcações francesas e a atear fogo em aldeias. Em todos os seus massacres, ela sempre deixava poucos sobreviventes. Às vezes, só um, como forma de repassar as histórias para frente. Durante 13 anos de pirataria, o medo de Jeanne aparecer era tão grande que ela acabou ganhando o apelido de Aleoa da Bretanha. Ela se aposentou em 1356, mesmo ano em que se casou mais uma vez e passou a morar no castelo de Renébond, onde viveu tranquilamente até falecer em 1359. Vamos lá, mais uma. O ano era 1701 e estava para começar uma das histórias mais conhecidas do Japão. Quando o senhor Feudal foi obrigado a cometer, sepucu, 47 de seus subordinados, prometeram vingança. No que ficou conhecido como a história dos 47 ronins. Eram tempos tranquilos no Japão, sem muitas tensões militares ou políticas, em que o governante Tokugawa Tsunayoshi passava boa parte do tempo estimulando a arte e desenvolvendo estudos religiosos. O cenário virou de ponta cabeça, quando Tokugawa enviou algumas pessoas para a região de Edo, onde hoje é Tóquio, e designou dois jovens senhores feudais para organizar uma recepção. Asano Naganori era o nome de um deles. A questão era que os dois precisavam aprender sobre a etiqueta necessária para a ocasião. Então, eles procuraram Kira e Yoshinaka, uma poderosa autoridade e especialista em cerimônias, para treiná-los. Acontece que Kira teria se ressentido por não ter sido bajulado o suficiente, ou por não ter recebido propina como estava acostumado. Seja como for, o especialista humilhava os senhores feudais com frequência, durante as aulas, o que logo parou de acontecer com o companheiro de Assano, pois os conselheiros dele passaram dinheiro secretamente à Kira para evitar maiores problemas. Como o gesto não foi feito por Assano, as ofensas continuaram, até que o senhor feudal perdeu completamente a paciência e feriu o rosto de Kira com uma adaga. Na época, atos de violência dentro do castelo de Edo eram considerados graves crimes, uma ofensa ao líder do país. Como punição, Assano foi setenciado a cometer o seppuku, que é o ritual de suicídio japonês, normalmente feito por samurais e outros guerreiros, como forma de manter a honra ou demonstrar lealdade. Depois que a condenação foi cumprida, todas as terras de Assano foram apreendidas. A família foi abandonada e os mais de 300 samurais, sob as ordens dele, se tornaram ronins, que são guerreiros sem um senhor para liderá-los. Só que 47 desses guerreiros fizeram juramento secreto para vingar Assano, mesmo que as consequências fossem severas. Tendo em mente que poderia ser atacado, Kira reforçou a própria segurança e tomou as garantias para que estivesse com proteção todo o tempo. Os ronins levaram isso em consideração e se dispersaram, dando a entender que deixaram de lado o código samurai. Por exemplo, o líder do grupo, Oishi Yoshio, se mudou para Kyoto e criou fama de passar seu tempo em bares e prostíbulos. Os outros guerreiros aproveitaram e coletaram informações suficientes para um contra-ataque. Quando a notícia de que Oishi tinha sido tomado pela bebedeira chegou até os ouvidos de Kira, e ele abaixou a guarda pensando que não haveria mais vingança. Em janeiro de 1703, os 47 ronins atacaram a casa de Kira e o deixaram sem escapatória. Após lutarem bravamente com os guerreiros do lugar, Oishi explicou do que se tratava o ataque e, em respeito ao nível de poder de Kira, ofereceu a chance de uma morte honrada através do sepucu. Como o homem estava tremendo de medo e não conseguia responder, Oishi deu a ordem para que um dos ronins o decapitasse. Enquanto 46 guerreiros levaram a cabeça de Kira até o túmulo de Asano como forma de respeito. Um ronin foi enviado para relatar os acontecimentos às autoridades. O ronin mensageiro foi liberado, alguns acreditam que ele conseguiu isso por ser jovem, e os outros 46 cometeram sepucu, sendo sepultados posteriormente ao lado de Asano, no templo de Sengakuji. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar no Império Corazmio? Se a resposta for não, então podemos dizer que os atos de Gengis Khan deram certo. No início do século XIII, o Império Corazmio era uma grande força na Ásia Central, e possivelmente teria se tornado maior no futuro. Entretanto, após Gengis Khan derrotar o Kanato de Karakitai em 1218, ele conquistou um território que fazia fronteira com o Império Corazmio, que tinha o Shah Allah Ad-Din Muhammad II como governante. Naquele ano, Gengis Khan enviou uma caravana com 500 pessoas para estabelecer um comércio com o Império vizinho, mas as coisas não saíram como esperado. Muitos historiadores afirmam que Khan não tinha a menor intenção de invadir o outro Império, visto que havia saído vitrioso de batalhas anteriores com outras regiões e lucraria muito se negociasse com os vizinhos. Só que Muhammad II desconfiava das intenções de Khan, já que os relatos da selvageria dos mongóis tinham alcançado seus ouvidos. Quando a caravana chegou, o Shah desconfiou de uma conspiração e mandou prender todos. Para tentar resolver a situação e dar uma chance ao Império Corazmio, Khan enviou três embaixadores. Só que Muhammad II também não gostou do ato. O governante mandou raspar a cabeça de dois deles e decapitou o terceiro. Para se sujar ainda mais, o Shah executou todos os integrantes da caravana. Pronto. Foi a gota d'água para Gengis Khan. Como os mensageiros eram considerados sagrados, o líder mongol elaborou um ardiloso plano para a vingança. Khan invadiu o Império Corazmio com cerca de 200 mil soldados, um número cinco vezes menor que o do exército inimigo. Só que isso não foi nada para o exército de Gengis Khan. Como estamos falando de um dos exércitos mais bem treinados do mundo, famoso por sua selvageria, os soldados Corazmios não tiveram a menor chance. Em quase dois anos, o exército mongol conseguiu destruir os guerreiros inimigos e fez um estrago no mapa do Império Rival, até mesmo desviando rios para limpar a região. Só ficou vivo quem conseguiu fugir, porque nem mesmo os animais foram poupados e quase todos os quatro milhões de habitantes foram massacrados. Uma pintura chamada A Apoteose da Guerra, feita em 1871, ilustra bem os campos de batalha após as vitórias dos mongóis, com uma pirâmide feita a partir das caveiras dos inimigos. Por mais que a obra tenha sido dedicada aos grandes conquistadores do mundo, alguns pesquisadores afirmam que a pilha de caveiras é uma clara referência ao Império Mongol. O Império Corazmio foi apagado do mapa e Muhammad II se escondeu em uma ilha do Mar Cáspio, onde morreu semanas depois de fugir. Você gostaria de saber mais de histórias de vinganças que marcaram o mundo? Me diga aqui embaixo para trazermos no futuro. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.